Seja bem-vindo ao Mestre Mx, e mais uma vez eu acompanharei sua aventura aqui em Terraria Calamity Mod, Inferno Mod. E beleza pessoal, no último episódio nós tentamos enfrentar o Moon Lord, e deu ruim, mas nós enfrentamos o Astrum Deus, e deu bom. E olha só cara, essa espada, o efeito que ela tá dando, olha que louco, tá bonito né pessoal, olha só, tá super bonito os efeitos das armas aqui. Por que que tá tão bonito assim? Porque o mod chamado Cooler Item Visual Effect atualizou, que é o substituto do Armament Display, eu tô colocando ali, isso tá atualizado aí na descrição, tá? Porque o Armament Display tava dando muito bug, e você atacar pra trás, e esse mod melhorou muito o efeito das espadas, olha só que louco que ficou cara. Ele melhorou o efeito de tudo né, picareta, espada, os martelos, e ele não tem o bug né. Cara, achei muito louco, cara, olha isso aqui, olha que bonitão cara. Gostei muito cara, realmente eu gostei muito, até o botão direito de algumas espadas mudam, olha só. E não, isso não tem alterações no hitbox tá, o que é legal também, o hitbox continua igualzinho. Eu só achei meio estranho esse efeito aqui da erupção solar né, porque isso aqui era pra ser o veneno, é um bugzinho visual, mas eu acho que eles vão consertar. Inclusive deixa eu dar uma olhada pra ver se isso aqui não tá bugando o hitbox né, vai que tá né. Não, não tá, é só bug visual mesmo. Deixa eu ver como é que tá a arca, olha só. Eu acho que a arca tem animação própria né, então ela não vai ser alterada, olha só. Como ela tem animação própria de ataque, então ela não muda. Bom, vocês devem tá percebendo que eu fiz a erupção solar né, sim eu fiz a erupção solar, não muda nada, o crafting dela é igualzinho. Pauzinho, certo? E nós temos a evolução dela, só que a gente precisa desse cara aqui, que é geodo sagrado e que dropa da providência. Então isso aqui vai demorar. E eu fiz também o martelo do paladino caído né, que é a evolução do... Pnau... É como é? Pnau Hammer né? Como que se fala isso? Pau Neige Hammer? É verdade, é Pau Neige não é? P-W-N, Pau. Pau Neige Hammer. Acho que é assim que se pronuncia, Pau Neige Hammer. Com o martelo do paladino. Cinzas da calamidade, núcleo do caos e barra de escória. Bem de boa. E vamos lá pessoal, eu vi uns comentários falando sobre o meu dano, tá? Que o meu dano tá esquisito, que pelo amor de Deus, você tá nesse ponto do jogo e você tá dando... Sei lá, isso de dano. Dois mil. Então pessoal, lembra lá no começo da série que eu falei sobre o Damage Cap do Inferno? Então no Inferno Monster tem damage cap, pessoal. Aqui não vai aparentar muito no dummy. Mas em boss, é 100%. Então vamos mostrar pra vocês. Eu vou utilizar meio que a mesma build que eu tava utilizando no Astro Deus. Eu só quero mostrar, tá? Que o Inferno ele adiciona damage cap. Então mesmo vocês dizendo assim, ah meu Deus, você tá com pouco dano. É proposital, tá? O Inferno ele tem o damage cap. Cadê? Deixa eu ver se eu tenho o coração do Titã aqui. Não tem um coração? Todos os mods aqui. Vamos ver. Já gastei todos os meus corações de Titã? Eu farmei tanto o Astro Deus assim? Ou guardei aqui sem querer? Ou tá no meu inventário e eu não tô vendo? Não, não tá no meu inventário. Ou mudou o nome de novo? Não, não mudou. É, era pra ser coração do Titã. Tá aqui, ó. Sei lá. Ou eu tava muito cego. Enfim, só quero mostrar pra vocês. Eu vou utilizar inclusive a mesma arma. Eu tava dando cerca de mil de dano no Astro Deus, né? Tô aqui no Revengeance. Revengeance é o melhor modo pra gente comparar, porque é o modo padrão de dificuldade do Calamity. Só pra mostrar o dano, tá, pessoal? Aqui sim, realmente, ó. No começo eu vou dar pouco dano mesmo, porque ele tem aquele modo de ele tomar zero de dano de tudo. Mas quando eu liberar o damage aqui, ó. Vamos lá. Liberou? Acho que liberou já. Não, ainda não. Tá, liberou. Olha só. Vamos ver. Mil, dois mil. Ó. Eu fui pra três mil. Beleza? Isso com essa arma aqui, que é a que eu tava utilizando. Se eu pegar uma arma melhor, fala em Paladín Hammer. Onze mil. Doze mil. Eu não dou isso, eu não dou o Inferno, tá? Então deixa eu deixar de ir aqui. Não sei se ele me mata instantâneo. Não, ele continua aí. Ok. Deixa eu só matar ele aqui rapidão. Só matar ele rapidão no Revengeance. Se eu utilizar, por exemplo, esse mesmo martelo no Inferno, eu não vou dar esse dano todo. Essa é a parte legal. Então, eu só grudar aqui dentro dele, que é a parte mais legal, que se eu grudar dentro do Astroneus, eu bug a hitbox dele e dou muito dano. Isso eu mostrei pra vocês lá na série do Malice, que eu fiz aquela build de 70 mil de dano do Astroneus, né? Já consigo matar ele? Ah, eu vou sair um pouquinho de dentro dele, senão eu vou morrer. Tá, morra. Não, ele me matou. Ok. Deixa eu mostrar pra vocês no Inferno aqui a diferença. Então, é isso, tá? Temos o Damage Cap aqui. Então, meu DPS, ele vai estar um pouco mais baixo, mas as lutas, elas são propositalmente balanceadas pra esse DPS baixo. Ele não é igual o Malice, que a gente tem o Timer de Damage Reduction, que é horrível. Não, aqui a gente tem o Damage Cap normalzinho mesmo. Ó, meu dano até contra os monstros já baixou. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, no Inferno. Olha só, cadê? Ó. Volta pros meus mil de dano. Se eu entrar dentro dele, se eu entrar dentro dele, dou 1.400, 1.300. Do 2.000 no máximo, ó. Tá vendo? Tô com aquele bugzinho de entrar dentro dele, que normalmente faria eu dar aqueles 10, 12, 13, 15 mil de DPS. É, eu dano 2.000. Então, a gente tem um Damage Cap, tá? No Inferno. É, essa é a diferença, porque o meu dano tá tão baixo. Mesmo eu com itens, que era pra eu tá dando um dano absurdo nesse ponto do jogo. E tá com o Damage tão baixo, tá? É essa explicação, tá? A gente tem o Damage Cap do Inferno, que foi feito da forma correta. Não foi feito igual no Malice, que é feito de uma forma toda estranha. E, enfim. Vamos lá, então, pessoal. Tem que fazer singularidades galácticas, né? Porque a gente tem itens que dá pra fazer com esse carinha aqui, não é? Ah, eu farmei Astro Deus, tá? Só pra avisar vocês, por isso que eu tô com bastante fragmentos, tá? Farmei Astro Deus. Ah, eu faço um Deus, ele dropa 25 de cada fragmento. Ah, deixa eu dar uma olhada aqui. A gente consegue fazer, ó, por exemplo. Poção da Ira Sagrada não dá, porque eu preciso de Essência Profana. Isso aqui é só depois do Moon Lord, se eu não me engano, não é? Tem que dar uma olhada, tem que dar um pulo no Inferno. Faz tempo que eu não vejo esses bichos profanos. Da última vez que eu lembro, eles eram pós-Moon Lord, mas eu posso estar muito errado. Tem esse item aqui, ó, de Donate. Ah, isso aqui é pós-Exomex. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, rapidão. Essa aqui é Elemental Gauntlet. Eu preciso de Luminita. Não dá pra fazer. Tem arma... Eu sei que tem alguma coisa que dá pra gente fazer agora, mas eu não lembro. Shredder, por exemplo, que é a Despedaçadora, não dá pra fazer porque eu preciso de Luminita. Clean Mord, Solstic, eu também Luminita. Isso aqui também Luminita. Oh, caramba! Eu acho que tá lá pra fazer as poções sagradas, né? Iria sagrada, fúria sagrada, fome. Fala-se que sugar todos os itens do mundo. Uau! Só que isso aqui eu preciso de item do Céaslas Void. Vou dar uma olhada lá no... Vou dar um pulinho no Inferno, só pra... Só pra ver qual é que é. Se eu me engano, esses bichos nascem no Hollow também, mas meu Hollow tem uma arena gigante e não vai dar pra perceber muito bem. Então eu vou dar um pulinho lá no Inferno, que os monstros profanos lá nascem de forma mais eficiente. Aliás, eu já peguei os itens que tem dentro do Templo do Inferno. Pessoal, peguem todos os itens que tem dentro do Templo do Drydon do Inferno, tá? Por quê? Por quê é importante? Porque depois que você me derrota em um Lorde, vai nascer uma nova estrutura no lado direito do Inferno. E ele pode... Essa estrutura pode nascer em cima do laboratório do Drydon. E aí você vai perder uma das blueprints e também a Murasama. Então, a Murasama, né? Então, tome cuidado. É Murasama ou Murasama? Porque a pronúncia japonesa é Murasama. A pronúncia inglesa é Murasama. E eu não sei qual das duas tá certo. Enfim, vamos lá. Eu ainda não terminei Metal Gear Rising também, então... Ok, tá, beleza. Não tem ninguém profano ali ainda. Vamos lá então, pegar o nosso símbolo celestial. Que eu já tenho no meu inventário. E aí, peraí. Símbolo tem acento no I. Beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha build. Eu acho que... Talvez... Isso bem que eu não sei, cara. Se eu troco esse aqui pelo Counter Scarf. Se eu troco esse aqui pelo Counter Scarf. Ou esse aqui pelo Counter... Não sei. Ou esse aqui pelo Counter Scarf. Bom, vamos tentar, né, pessoal? Vamos lá. Moon Lorde! Let's go! Agora eu vou utilizar o Martelo do Paladino Caído. Vamos ver se ele é melhor, né? Nossa, que dano, cara. Beleza. Esse ataque... Esse ataque... Ah, é o Matrix. Tá, beleza. Eu tive que tirar a poção... É... Great Danger Sense. Porque ela tava bugando alguns ataques do Moon Lorde. Sim. Um boss do Calamity com a poção do Calamity buga. Nice gameplays, né? Easy game, easy life, né? Beleza. Ó, Matrix. Ó, esses ataques aí estavam invisíveis na minha outra luta. Então, é. Agora eu tenho que correr lá pro outro lado. Boom! Beleza. Porque senão eu vou tomar aqui o... O Gira-Gira, né? Nossa! Tô meio o Gira-Gira ferrado ali, hein? Beleza. Ah, eu não tomei... Eu não posso tomar poção ainda, cara. E eu lá contando com a poção. É, ou a... Essa... Esse espalda tá sendo melhor no caso do teleguiado dela. Eu acho que eu tenho que puxar a build de mago, pessoal. Pra enfrentar o Moon Lorde. Sendo bem sincero com vocês, tá? Eu não creio que a build de guerreiro vai tankar esse Moon Lorde. Eu acho que a build de mago, sim, vai tankar o Moon Lorde. Vamos lá, então, pra build de mago, pessoal. Eu acho que vai ser o esquema. Tem, por exemplo, o que eu vou fazer de arma mágica, chamas de nébula. Armadura. Pode ser armadura ladrão mesmo, porque eu quero bastante regeneração de vida. Eu vou precisar de uma mana. O que eu posso fazer? Uma capa de mana? A capa de mana é uma boa. Ela vai me dar redução de consumo de mana, alguns materiais. Eu acho que ela é um up... Dá pra fazer um upgrade nela desse cara aqui, não dá? Não. Não dá pra fazer. Então, eu vou tirar essa gauntlet aqui, pra poder utilizar. Esse cara aqui eu quero peçonha nos meus ataques. Isso não vem que eu acho que o Moon Lorde é imune a peçonha, não é? Mas, mesmo assim, me dá 20% de aumento de danos, o que é muita coisa. Vou ter que recarregar isso aqui, comprar poções de mana. Ou fazer poções de mana, né? Dá pra fazer poção maior que essa? Não. Vou precisar comprar poções de poder mágico e algumas coisas, então... Eu não vou estacar poção igual um louco, não, não. Eu vou comprar só uns combinations aqui, com o nosso queridíssimo Atreus, o filho do Kratos. Eu vou comprar alguns mage combinations. Vou comprar 30. E um pouquinho de calamity combination, por que não? Isso que é o calamity combination, né? Isso, calamity combination mais 30. E o mago... Vamos lá falar com o mago. Eu acho que a build de mago vai ser melhor, tá? Deixa eu só colocar isso aqui em mítico. Rapidinho. Furioso, tabu, forte. Místico. Não é místico, é o mítico. Que é melhor que o mestre. O mestre é quase melhor que o mítico, olha só. Poderia ser o mestre o melhor, né? Mestre dos magos. Ou mestre MX. Olha aí. Mensagens subliminais? Só que não. Enfim, eu também evoluo minhas poções de vida, tá? Pra poção de 200. Cadê o mago? E é mago, beleza? O que que tá me vendendo aí de bom? Ô, tá me vendendo várias magias muito loucas. Eu quero isso aqui de 300 de mana. Tá bom, isso aqui tá bom. Beleza. Ah, eu não reforjei minha capa de mana. 3 de dano? Acho que não tá ruim, não. Podia estar 1% a mais de dano. Que diferença fazer 1% a mais de dano, né? Beleza. Eu acho que tá tudo aqui. Acho que tamo bem agora. Vamos tentar com a build de mago. Porque eu acho que o ataque teleguiado do mago vai ser o melhor ataque pra nós por enquanto. Então vamos lá. Acho que o ataque teleguiado do mago, ele é mais forte. Ó, olha o meu DPS como subiu. Porque o mago, querendo ou não, é a classe que nesse ponto do jogo dá mais dano no Moon Lord, né? E beleza. E é uma classe que eu jogo relativamente ok. Eu acho que é a minha terceira melhor classe. Eu acho que a minha melhor classe hoje é... Oh, caramba. Ih, eu me ferrei. Minha melhor classe é Ranger. A minha segunda melhor classe é Summoner. Terceira é Mago. E a quarta é Melee. Melee é a classe que eu menos sei jogar, embora seja a classe mais Opener. Mas não pra todo momento de jogo, tá? Essa aqui eu joguei bem mal. Então não sei se vai dar certo essa aqui. Mas nós temos um bom caminho com o Mago, tá? Melhorou bastante. Beleza. Vai lançar o Matrix Revolution aí. Vamos lá. Ó o Matrix. Beleza. Agora lá vem o Gira Gira. Tomei. Nossa, esse predict foi bom, hein? Muito bom. Muito bem predicado da parte dele. O dano tá ótimo, cara. O dano melhorou muito. Beleza. Vamos lá. O que ele vai soltar de primeiro ataque? Esse aí. Não é difícil de desviar. Agora vai soltar os olhinhos. Aí vem depois os olhinhos. O Matrix. E depois o Matrix do Gira Gira. Beleza. Tem que ter algum padrão nesse Gira Gira, cara. Ele gira pra um lado, depois gira pro outro. Aqui eu me ferrei, né? Quando tá muito perto é muito difícil. Se eu estourar aquele olho de cima dele é uma boa. Ou que ele não tem aquele laser gigante, né? Pelo menos isso. Beleza. Ela vem o Gira Gira agora. Tá. Vai girar pro lado. Agora vai girar pro mesmo lado. Só que eu fiquei muito fechado aqui. Ó lá. E ele para exatamente onde eu tô, né? Que ele vai lançar o laser em cima. Bem esperto da parte dele. Esse Gira Gira é o que tá me pegando, cara. Não vai adiantar uma arena maior, eu acho. Ou vai. Deixa eu tentar ir lá pra casa. Talvez eu tendo trancado no campo da minha arena esteja me limitando muito contra o Moon Lorde. Vou botar aqui pra vila inicial. Aqui eu tenho uma arena consideravelmente com tamanho maior. Talvez essa arena aqui seja melhor. Vamos lá dar uma olhada. Beleza. Vamos ver se a arena... Ah, é. Ele limita a arena de qualquer forma, né? Burro. Eu esqueci disso. Hum, hum. Ele me ferrou legal ali, hein? Ó o Gira Gira. Tem que correr bem pro... Tem que correr bem. Abrir espaço contra o Gira Gira. Pra poder ter espaço pra desviar desses caras aqui. Ó. Eu posso usar bem a Roda Fitts' Corde ao meu favor no Gira Gira. Será que dá tempo do cooldown dela resetar? Deixa eu ver. Agora vai jogar o Matrix. Ó, vou ficar bem no cantinho... Do cantinho da arena no Matrix. E aí eu corro lá pro outro canto. Beleza, ó. Hum, não foi uma boa ideia. Mas aí eu posso correr pra cá, ó. Com a Roda Fitts' Corde. E talvez dê bom. Acho que ele vai me alcançar. Hum... Tá, beleza. Deu mais ou menos certo. Deu mais ou menos certo. Vai. Agora vai jogar os olhinhos. Pô, esses olhinhos aí são... São bem ruins de desviar, né? Agora vem o Gira Gira. Agora ele tá jogando pra baixo ali. O negócio. Ele não jogava antes. Beleza. Beleza. Se eu ficar parado no Gira Gira... O predict dele não funciona tão bem. Vamos lá. Vamos estudando o boss, né? Vamos estudando o boss, né? Beleza. Beleza. Uh... E, ó. Fase nova. Fase nova. Parou o Gira Gira? Se ele parou o Gira Gira... Glória pra nós, hein? Beleza. Olha isso. Tem outro Gira Gira agora. Parece o ataque do mutante, né, cara? Olha que louco. Mudou a música também. Essa fase é nova, então... Vamos tentar, pelo menos, estudar ela antes de morrer. Ó, ataque do mutante. Eu posso ficar parado, né? Contra o ataque do mutante. Mais ou menos, porque tem uns olhinhos dele que estão me atacando junto. O que ele vai fazer? Ó, lasers e outros olhos. Hum, tá. É complicado, cara, essa segunda fase do mutante. Não deu pra aprender muita coisa sobre ela. São ataques muito sossegas, mas pelo menos na primeira fase do Gira Gira deu pra gente entender melhor como é que funciona. O que é bom. Deu pra gente entender um pouquinho melhor como funciona essa fase aí dele. É um boss bem difícil. É um boss bem difícil, tá? Não vou dizer que não é, mas não é um boss roubado. Ele é puramente gameplay. O que é ótimo. Eu gosto de boss quando é assim. Porque ele vai testar somente o que você sabe do jogo e não um canhão de dano, né? Ele não é um canhão de dano. Ele vai te pegando na punição. Eu gosto quando os bosses fazem isso. Eles são boss que, tipo, nem... Ahn... E não um boss que vai ser um canhão de dano o tempo todo, sabe? Que, tipo, você precisa dizer, ah, vou dar dano infinito aqui e tu vai morrer em dois ataques. Porque sim. Não, ele é um boss que não dá um dano tão alto nos ataques. Mas, tipo, ele vai te dando muitos ataques. E você vai morrendo. Você vai morrendo. Você vai morrendo. Olha só minha vida onde é que tá já. Eu errei algumas vezes. E isso vai consumindo muito HP. É bem interessante a mecânica do Moon Lorde. Eu achei um boss bom, tá? Não achei um boss ruim, não. Uh, ali eu tomei legal. A minha asa vai acabar. Ok, segunda fase dele. Beleza. Ah, eu não tenho o Roger Fidiscord, cara. Nossa, contei muito errado o tempo. Eu vou precisar de mais poções de vida. Eu vou precisar de mais poções de vida. Ah, sério que todos os... Como é que meus NPCs morreram aqui? Ou morreram ali? Morreram lá na outra casa. Droga. Bom, pessoal. Eu vou tá trocando minha bota pelo... Amuleto dos mitos. E tem uma evolução no amuleto dos mitos. Que é esse cara aqui mesmo, ó. Amuleto sagrado. Então eu vou tá fazendo amuleto sagrado. Que ele vai me dar mais e-frames. Vai reduzir o meu tempo de recarga de poções. E, além disso, ele vai me dar a velocidade de regeneração que eu preciso, né? Além de, claro, toda vez que eu tomar dano, cair estrelas, né? E olá, Goblin. Reforça isso aqui pra mim. Vamos lá, bota. Com bastante dano, por favor. Sortudo. Ok, obrigado. A bota eu não vou precisar. Tá? Porque eu não preciso. Eu tenho um dash. Se eu precisar fugir alguma coisa, o Moon Lord não é um boss rápido, né? Então, vamos lá tentar mais uma vez. Vamos lá. O Moon Lord, ele não é um boss de velocidade. O que é bom, né? Ele é um boss de precisão de movimentos. E qualquer coisinha eu tenho um hover ainda, né? Beleza. E poder utilizar mais poções vai ser ótimo, né? Beleza. Eu vou tomar poção aqui. Opa. Beleza. Ó, ele não... A gente não precisa de tanta velocidade contra o Moon Lord, né? Até porque ele limita a arena. Não tem como a gente ficar fugindo tanto. E a gente pode usar dash, né? Beleza. Ok, 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 ok. Beleza. Gira, gira. Beleza. Porta pra cá. Beleza. Uh, quase tomei. Beleza. Por quanto isso? Vamos analisando a luta o máximo que dá. Então que eu já vou poder tomar outra poção em breve. Beleza. Já vai ver com o gira, gira. Ok, tenta não ser acertado por isso aqui e teleporta pra cá. Beleza. Abri bastante teleporte contra ele, né? Ele vai jogar os olhinhos? Não, é esse aqui. Depois vem os olhos. Beleza. Beleza. Agora vem o gira, gira. Beleza. Vamos lá. Não há. Ele parou o gira, gira agora. Verdade. Agora vem a outra fase dele. Nossa, a HP não tá tão baixo assim. Ou seja, dá pra gente se virar interessantemente bem contra isso. Beleza. Ah, cara. Isso dá muito dano, cara. Isso é estressantemente massivo de dano. Beleza. Ó, vem de novo ali o ataque do Mutante, né? Não do Moon Lorde. É do Moon Lorde também, mas é do Mutante, né? Ó, laser. Ele pode tá pra fora, né? Não sou louco. Tá, ele tem um... Tá, esse ataque aí é diferente. Nossa, é muito diferente. É muito rápido. Não tem muito timing pra reagir. Muita punição. Ó, é muita punição. Ih, já abri o núcleo dele, mas eu vou morrer antes. É muita punição. É muito punitivo. É muito punitivo. É muito punitivo. Ah, ele muda a direção no momento do ataque. Hum. Mas tamo chegando lá, hein? Boss Battle no Terraria hoje em dia é só Toe-hole, né, pessoal? Já pararam pra pensar? Antigamente os bosses, eles eram... Não tão Bullet Hell assim, né? Mas sempre foram um pouco Bullet Hell, mas não tanto igual... Igual hoje em dia, né? Eles são bem Toe-holes mesmo. E não que eu ache isso de todo ruim. Eu ainda acho um pouco zoado o boss ser só Toe-holezão, assim mesmo. Mas... Sei lá, pessoal. Na verdade, não tenho uma opinião tão formada assim ainda a respeito do boss ser 100% Toe-hole, né? Eu só acho ruim, né? As batalhas de boss só se resumirem a isso, né? Tipo, olha isso, cara. É completamente overpunitivo, né? Tô tentando ainda pegar... Eu tô tentando pegar no meio da luta o padrão disso aí, cara. Mas ele não tem padrão! Entendeu? Não tem padrão. Eles desviam o ataque no meio do ataque e o dash não funciona e eu não tenho velocidade suficiente pra descer e pra subir. É um negócio que você tem que adivinhar, né? Então vai ser um pouco complicado, ainda mais porque eu nunca joguei Toe-hole na minha vida. Bom, mais uma vez cheguei na fase aqui do desastre, onde tá acontecendo um caos na tela e eu não sei nada do que tá acontecendo. Essa é a melhor parte. Eu só tô tentando, pessoal. Eu só tô tentando aqui. Mas não adianta, cara. É completamente over, né? É meio... Sei lá, cara. Eu ainda não sei explicar o que tá acontecendo ali na minha tela. Só que tá acontecendo um trilhão de coisas que eu não faço a mínima ideia do que que é. Com o passar do tempo, eu tô melhorando cada vez mais e mais nas lutas, o que é ótimo pra mim. Tô ficando melhor. Eu vou guardar minha barra de rage pra usar no momento do desespero, né? Quando começar a vir aquela chuva de ataques insanos. Eu tô guardando poção também pra isso. Vou tentar utilizar no momento da luta que der, né? Tipo agora, por exemplo. Agora é uma boa hora. Porque começa aquela chuva de porcarias e eu não sei nada do que tá acontecendo. É uma boa hora pra usar o rage. Tipo, esse ataque aí pode parecer simples de desviar, pessoal. Não é. É um negócio de um frame pra você poder desviar, cara. É quase frame perfect isso aí, cara. Eu tô contando com a sorte pra poder desviar disso aí. Eu tô desviando pro lado e pro outro, ó. O negócio é frame perfect. Ele não é igual o ataque do poltergeist. Você toma ataque de três lados e você só tem dois lados pra dar dash. Esquerda e direita. Se tem um bicho na esquerda e na direita, você não consegue desviar. É meio que isso. E o que acontece? Eles fazem um triângulo diagonal onde o hitbox sempre vai te acertar. É frame perfect. Você tem que acertar o dash no tempo exato. É muito difícil. A luz não pode porcar no escuridão. Eu consumirei seu poder. E aí E aí Abertura 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 E é isso aí pessoal, caraca, é, até cliquei errado aqui fora da minha janela Uh, que isso cara, o meu jogo crachou, ah, ufa, descrachou, nossa, que susto cara, tá louco pessoal, esse foi de longe o boss mais desbalanceado até o momento Não, não zeramos o jogo ainda, calma, muita coisa ainda, cara, o monglord foi complicado pessoal, vocês viram ali, eu tive que usar a estratégia de montaria de slime Eu tive que trocar minha armadura, eu coloquei a armadura espectral, pra ter mais dano, o que me ajudou consideravelmente na luta Uh, e a estratégia manteve-se a mesma, né Só, só foi mesmo, vamos assim dizer, gameplay diff, né, skill issue, né, como o pessoal fala, não, faltou skill pra vencer ele, né Um boss bem difícil, bem diferenciado também, a batalha em geral do monglord é uma batalha muito boa Eu não gostei muito de algumas coisas do monglord, mas no geral o asiático deu conta aí, e tá lá, mais um troféu pra nós aí Monglord, obrigado senhor monglord E agora pessoal, nós temos aí muito mais coisas pra serem feitas, olha só Profeneguarda, haha, eu lembro do malice Foi aqui que, foi aqui que o malice acabou, né Será que a gente consegue progredir no inferno? E tá lá o que a gente conseguiu, Terrarian Interessante Uh, MGE Conseguimos a pílula de stress A adrenalina carrega 20% mais rápido O que é ótimo pra nós, ah, isso aqui é equipável, não é um item Ó, ok Plataforma celestial, finalmente, uma asa boa, que é a estrelinha do Kirby É, garoto, finalmente E a cebola celestial que vai nos dar mais um slot de acessório, né Deixa eu ver o que mais nós temos Music box, ok Três platinas Um pouquinho de luminita, ou seja, já vai dar pra dar uma Uma evoluída em várias coisas Mas essa evoluída eu vou deixar aí pro próximo episódio Porque esse episódio aqui já deve tá bem grande, né pessoal Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu joguei o símbolo seleciona o lixo? Acho que eu joguei Não tem problema, é só fazer outro aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal Então eu vou farmar bastante o Moon Order em off Agora eu vou conseguir farmar com bastante paciência E É isso, nos vemos no próximo vídeo, então Beleza pessoal, valeu a todos E falou Beleza pessoal, valeu a todos E falou E falou E falou